E o parceiro da Rede TV Shop, Sanchez Uomo, deu 700 reais em mercadoria. O que presentão? E a Edilane, que compartilhou o banner da promoção, acreditou na sorte, ela ganhou, né? Sim. Que bom, né? Muito bom. Valeu a pena, então? Valeu a pena. E você vai continuar participando das nossas promoções? Foi a primeira vez ou já tinha participado antes? Já tinha participado, participo de todas. Verdade, olha que maravilha, 700 reais. E o namoradão tá aqui também. Já presenteou o namoradão também, né? Já. Então tá bom, então olha só. A Sanchez Uomo deu 700 reais em mercadoria. Olha, é uma loja muito bem preparada para te atender com excelência e oferecer sempre os melhores produtos, não é verdade? Com certeza, variedade de produtos. E você também, confia e participe, como a Edilane ganhou aqui e vai desfrutar de tudo isso. E a Edilane tá muito feliz, eu tenho certeza, afinal de contas, olha, já escolheu aqui, não é verdade, Edilane? Já, tudo escolhido já. Tá certinho, então, parabéns. Você também acredite, a Rede TV Shop não é só um canal de vendas, é um canal de oportunidades 24 horas por dia.